O que ela faz não vai de pão pras amiga É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate, cabum dá no chão Quando ela mexe, cabum dá no chão Quando ela joga, cabum dá no chão Quando ela saia e bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela bate, cabum dá no chão Quando ela mexe, cabum dá no chão Quando ela joga, cabum dá no chão Chão, 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 chão Aplausos Aplausos